E na noite de ontem, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, decidiu colocar nos mesmos patamares a destruição da bandeira nacional e a exibição de faixas anti-Congresso e anti-STF em protestos. A resposta de Maia foi após uma fala do deputado capitão Guilherme Derrite. Vamos acompanhar. Eu queria aproveitar esse minuto da orientação para solicitar apoio de V. Exª e demais líderes partidários. Eu protocolei um projeto de lei hoje, o número 3113, que criminaliza a conduta de quem ultrajar, queimar a nossa bandeira nacional. Já visto que a nossa legislação prevê apenas uma contravenção penal para quem comete esse ato delituoso. E creio eu que isso é suprapartidário. Tantos os parlamentares da esquerda, da direita ou de centro, ficaram extremamente envergonhados com o que ocorreu não só em Curitiba e com o que vem ocorrendo em algumas manifestações. Então, esse projeto de lei criminaliza de maneira mais rígida, tornando uma pena de reclusão de 2 a 4 anos, deixa de ser contravenção penal e passa a ser crime quem desonrar e ultrajar a nossa bandeira nacional. Muito obrigado, presidente. E as faixas pedido fechamento do Congresso também terão punição na lei? Em votação, aqueles que foram a favor do destaque, aqueles que foram a favor da manutenção do texto, permaneçam como se acha, mantido. E, presidente, acho que isso pode ser tratado também em um projeto de lei. É uma boa discussão. É, como deu para perceber essa ironia, essa resposta atravessada aí do Rodrigo Maia ganhou aplausos ainda dos outros deputados. Deixa eu começar conversando com o Fiúza. Ô, Fiúza, a gente já tinha mostrado ontem aqui o Rodrigo Maia debochando do projeto de lei que tipifica como terroristas os integrantes do Antifas e agora ele debocha do projeto que criminaliza o incêndio da bandeira do Brasil. Fiúza? É, Vítor, o Rodrigo Maia é o novo chacrinha, né? Ele está ali naquela tribuna. Só falta a buzina, os mais antigos vão entender. Só falta a buzina do chacrinha, alô, alô. Ele perpetra tiradas. Então, essa tirada, por que ele fala isso? Porque ele está com uma retaguarda, ele está protegido pelos veículos que, inclusive, imediatamente colocaram em destaque a grande tirada dele. E ali a gente vê aí, intelectuais, progressistas, né? Entre muitas aspas, achando o Rodrigo Maia genial, porque afrontou um deputado da direita, não sei o que. Eles estão vivendo nessa buzina do chacrinha. E o que o Rodrigo Maia fez ali, mais uma vez, foi demonstrar uma completa falta de noção do seu papel, né? Dirigindo, presidindo a Câmara dos Deputados. A gente, se você olhar a galeria de presidentes da Câmara dos Deputados, nunca teve um personagem agindo dessa maneira, com esse nível de fanfarra como o Rodrigo Maia. A bandeira nacional, eu não sei, não li o projeto que está sendo proposto aí, de aumentar a punição. A bandeira é um símbolo nacional e, evidentemente, a excitação do Rodrigo Maia é porque, ao afrontar aquela proposição, ele está dando uma forcinha para os antifas. Estamos falando aqui. O momento agora é dos antifas, entende? Então, assim, o fica em casa virou vai para a rua. Acabou o fica em casa. Tem manifestação aí marcada, próximo fim de semana. São grupos que depredam, metem a paulada em todo mundo e queimam bandeira nacional. Como é que um presidente do poder legislativo, de uma casa do poder legislativo, debocha, dessa vez, de um símbolo nacional dessa maneira? Porque qual é a lógica do Rodrigo Maia? Ele disse o seguinte. Bom, então nós temos que tratar também da questão de uma faixa de protesto pedindo o fechamento do Congresso Nacional. É mais ou menos como se você dissesse assim, Vitor, olha, eu acho que precisa haver uma punição mais grave para quem depredar patrimônio público, que é um outro esporte aí dos, assim, chamados antifas, né? Vamos supor que alguém trouxesse isso. E aí é como se o Rodrigo Maia dissesse, não, mas e como é que fica a punição para quem xingar a mãe de um deputado? É mais ou menos isso, é esse o paralelo. Como é que ele me compara, o presidente da Câmara dos Deputados me compara à proteção, ao símbolo nacional, que é a bandeira do país, a uma faixa de protesto reacionária? Na matemática, na lógica poeril do Rodrigo Maia, ele está querendo dizer assim, não, tem um bolsonarista de um lado e tem um antibolsonarista do outro. Ele quer comparar os dois e, dessa maneira, com essa comparação infeliz, com mais essa tirada de cassino do Chacrinha, ele está afrontando de novo a instituição que ele próprio representa. E olha, está conosco agora justamente o deputado, o autor desse projeto de lei, o deputado Guilherme Derriti. Capitão Guilherme Derriti com a gente aqui. Boa noite, deputado. Seja bem-vindo. Deputado, um prazer tê-lo aqui em Os Pingos nos Ex. Boa noite, Vitor, Augusto, Zé Maria, Fiúza. É um prazer mais uma vez participar aí com vocês, Os Pingos nos Ex. Ô, deputado, antes de o senhor falar mais sobre o projeto de lei, queria as considerações do senhor em relação a essa resposta, essa reação do Rodrigo Maia à apresentação do projeto por parte do senhor. O que é que o senhor achou dessa reação, dessa resposta do Maia? Eu, como parlamentar, Vitor, eu fiquei extremamente envergonhado em ver o presidente da Câmara dos Deputados comparar o símbolo máximo da nossa nação, aliás, eu ressalto aqui o símbolo esse, que eu fiz um juramento de sacrificar minha própria vida na Polícia Militar do Estado de São Paulo, no Corpo de Bombeiros, se preciso fosse, para salvar a vida de alguém do povo, do povo paulista, do povo brasileiro, e vi o presidente da Câmara dos Deputados comparar o nosso símbolo máximo com faixas em protestos. Então, acho que faltou para o presidente da Câmara o conhecimento de que a bandeira representa a própria República, o Estado Democrático de Direito, enfim, a democracia. Resumindo, é o nosso símbolo máximo, essa comparação aí, eu vou, para ser muito educado, eu vou dizer que foi uma grande infelicidade da parte dele, e eu, como parlamentar, me senti extremamente envergonhado em ver o presidente da Câmara, que eu achei que iria defender o projeto de lei, até porque, como eu disse na minha fala no plenário, ele é hoje previsto uma punição como contravenção penal, uma pena branda, em qualquer país civilizado do mundo, isso é punido como crime, de forma mais grave, e achei que teria o apoio, e para minha surpresa, eu vi ali um deboche, uma sátira, ou algo nesse sentido aí, até sem comentar o mérito, que não cabe ao presidente da Câmara realizar isso. O presidente da Câmara tem que agir de modo imparcial. Vocês até percebem no vídeo que eu fiquei meio sem reação, que eu jamais esperava uma resposta dessa, de alguém que ocupa aquela cadeira. No mínimo, foi inoportuna a fala dele, foi infeliz a fala do presidente da Câmara na noite de ontem. Augusto Nunes, sua pergunta, Augusto. Bom, eu sei que o deputado sabe agir com mais brandura do que eu ali, mas eu só queria observar que eu não resistiria à tentação de, entrando no clima criado pelo Rodrigo Maia, passar a chamá-lo de, olha, o senhor deputado Botafogo, desculpa, mas é o seu codinome, do departamento de propinas da Odebrecht e tal, porque ele está abrindo caminho para isso. O Rodrigo Maia não pode debochar de um projeto, de uma ideia defendida por um deputado. Ele é um deputado como todos os outros. Agora, esse comportamento dele, ele sempre foi muito ruim, né? Muito fraco, muito medíocre. Mas eu percebo uma mudança de comportamento dele, esse tipo de comentário debochado. O pessoal aparecia depois que ele percebeu que não vai continuar na presidência da Câmara. Tem alguma coisa a ver com isso, essa alteração de comportamento, deputado? Olha, Augusto, pode ser que sim. E, assim, confesso a você que dá vontade mesmo de responder aquilo que vem à cabeça, mas aí eu estaria me rebaixando no mesmo nível extremamente baixo que ele atingiu ali ao responder. E eu, ao contrário do deputado Rodrigo Maia, com o qual eu nunca tive problema pessoal nenhum, mas ao contrário dele, eu tenho passado aí de 16 anos a zelar na Polícia Militar do Estado de São Paulo, na Rota, uma tropa de elite na Polícia Militar, no Corpo de Bombeiros. Então, eu me policio muito nas minhas falas, no meu relacionamento no plenário com outros parlamentares, até da esquerda, para não me rebaixar o nível deles. Então, ali a minha postura foi de manter a calma, a paciência, e para mim é motivo de orgulho ser satirizado pela esquerda, ser criticado pela esquerda, com essas lacrações deles. Eu me preocuparia o dia que a esquerda me elogiasse, aí eu ficaria muito preocupado, Augusto. José Maria Trindade, agora a sua pergunta, Zé. Pois é, olha, salve deputado. O senhor não é o primeiro a ter esse tipo de resposta do presidente da Câmara, o deputado Daniel Silveira também apresentou um projeto, discutiu o projeto dele, de criminalizar os antifascistas aqui no Brasil, o movimento, e ele lidou como se fosse dono do Congresso, dizendo que não é para ser levado a sério. Todo projeto apresentado é para ser levado a sério, senão não existiria o protocolo lá, e quem vai decidir se deve ou não ser aprovado é o plenário, não o presidente da Câmara. A proposta do deputado de Ritchie é pertinente, pelo seguinte, existem quatro símbolos nacionais, que é a bandeira, o hino, o selo e o brasão da República. E esses símbolos são protegidos por lei. Qualquer tipo de desrespeito a esses símbolos é um crime, um crime de baixa intensidade, que é uma contravenção, mas que o deputado de Ritchie tem a ideia de aumentar a intensidade, e em vez de contravenção, que seja um crime mesmo, você ofender a um dos símbolos nacionais, vou repetir, regulamentados por lei, já existe uma regulamentação. Então, na prática, ninguém pode usar a bandeira de forma abusiva, por exemplo, existem regras, a bandeira tem que ser achada de uma maneira, ela tem que ser iluminada depois das seis da tarde, ela tem que ser descerrada ou iluminada. Existem regras para o uso dos símbolos. O brasão tem lá, por exemplo, o galho do café, o do fumo, que muita gente atribui esse ramo do fumo à cidade de Comecinho, lá em Minas, que produz muito fumo e entrou no brasão da República. Existem três projetos tentando tirar essa folha do fumo do brasão da República. Isso só para dizer que são símbolos nacionais e que são regulamentados por lei. O deputado De Ritchie está colocando uma situação que é discutível no mérito. Deputado, por exemplo, nos Estados Unidos, a bandeira americana é usada em profusão, em moto, em biquíni, em cima de mesa e tal. Aqui no Brasil, apesar de não ser aplicada a lei, mas não se pode fazer isso. A bandeira não pode nem mesmo ser mudada, não pode mudar nenhuma estrelinha daquela. E ninguém leva a sério. Não é o caso de exatamente o contrário, não popularizar a nossa bandeira, deixar fazer caricatura de bandeira, usar bandeira em tudo, não. Eu sou mais adepto a essa ideia. Respeito o seu projeto, a sua ideia, mas não seria melhor popularizar a bandeira? Eu gosto da bandeira. Eu não vejo problema também, Zé, nesse sentido. Agora, da maneira como o nosso país se encontra hoje, com a dificuldade do povo entender o que é patriotismo, o que a bandeira realmente significa, a gente comparar o que um cidadão americano, e a gente sabe que ele usa, é normal nas casas dos Estados Unidos, ter uma bandeira na porta de cada casa. Agora, aqui no Brasil, infelizmente, a nossa população, o nosso povo, nem todos têm essa consciência, esse patriotismo, esse civismo. Na verdade, tinha, né? Tivemos no passado recente. Infelizmente, hoje, a gente vê o nosso símbolo nacional sendo queimado e ultrajado, e como se fosse uma vitória por uma juventude que foi cooptada pela esquerda, em sua maior parte, no Brasil. Então, eu não vejo problema, né? Nesse sentido aí, aliás, até um deputado do Rio Grande do Sul, Bibo Nunes, do PSL, apresentou um projeto nesse sentido, salvo engano, fez até o uso do plenário hoje para falar sobre isso, mas creio que o nível de consciência e patriotismo do nosso povo ainda está longe de chegar perto do povo americano. E, para fechar, a pergunta agora é do Guilherme Fiuza. Você, Fiuza. Deputado, o ato de agressão à bandeira nacional esteve no contexto de uma manifestação violenta, com diversas formas de violência, como esses grupos têm aí cometido. A pergunta ao senhor é o seguinte. Se não houver uma devida investigação a cada ato desse tipo, tem até esse projeto, já mencionado pelo Zé, de transformação, de classificação como grupo terrorista, dos auto-intitulados antifas, o fato é que, se não houver investigação da ação desses grupos, eles vão agir de maneira indefinida aí, através do tempo. O senhor está acompanhando a investigação sobre aquele evento do último fim de semana? Foram detidas, se não me engano, seis pessoas. O que aconteceu com essas pessoas? Há inquérito aberto. O senhor está acompanhando isso? Eu tenho a impressão de que esse é o único caminho de dissuasão dessa forma covarde de protesto. Fiuza, a gente está acompanhando, sim. Eles foram conduzidos até o 78 DP. Foi registrada uma ocorrência. Aliás, eu queria registrar aqui o meu repúdio, as agressões sofridas por alguns policiais militares. O coronel Américo foi brutalmente agredido com barras de ferro, com soco inglês. O sargento Valdani ficou hospitalizado um dia depois. E um policial militar fardado, isso para mim é inconcebível. Um policial militar fardado teve fraturas na costela no domingo na Avenida Paulista. Então, não só nós parlamentares, mas a própria instituição, a Polícia Militar, ela está acompanhando, sim. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, ela está acompanhando a investigação, esse inquérito policial que foi instaurado no 78 DP. E veja só que coincidência, né? Para quem acredita em coincidência, Fiuza. Esses criminosos que agiram no domingo na Avenida Paulista, antes de eles chegarem no Distrito Policial, já tinham um corpo jurídico lá para defendê-los. Isso remonta, sim, à minha memória, um fato ocorrido lá em Juiz de Fora, em 2018, quando um criminoso tentou assassinar o presidente da República e uma banca de advogados lá, pelo que consta aí, advogados que cobram um valor considerável para realizar as suas defesas, já estava lá também, pronta para fazer a defesa daquele criminoso chamado Adélio Bispo, que hoje alega ter problemas mentais, ser incapaz. Mas, enfim, nós estamos em cima, sim, não só eu, mas alguns deputados estaduais, como Gil Diniz, como Douglas Garcia, em São Paulo, e a gente vai acompanhar. Salvo engano, um dos criminosos que foi conduzido ao Distrito Policial, essa informação tem que ser verificada. Não posso dizer aí com certeza. Quando menor, ele já cometeu um ato infracional de homicídio. Então, não são pessoas civilizadas que estavam na Avenida Paulista para se manifestar pacificamente. São verdadeiros criminosos. Esse é o deputado federal, o capitão Guilherme de Hitch, esteve com a gente aqui em Os Pingos nos Is. Boa noite, deputado. Obrigado.